Trânsito e Arquitetura, Patrocínio, Gobi Novelli, Todeschini, Macrovision, Império Persa Home Design, Bad & Store, Casa E e Elite Design. Bom, esse ano o arquiteto Francisco Frank desenvolveu o estar do crítico de cinema aqui na Mostra Casa Cor. Bom, Francisco, já de imediato a gente percebe que é um espaço bastante requintado, sofisticado. Eu queria que tu contasse pra gente um pouco sobre o perfil desse personagem. Bom, eu sempre procuro botar um pouco de sofisticação nos meus ambientes e lidando sempre com a modernidade, linhas retas, mas também com um pouco de clássico. Eu gosto bastante dessa mescla, dessa mistura, então não fica nem tanto tendencioso pra um, nem tanto tendencioso pro outro. E eu acho que agrada bastante a todos os visitantes que conseguem visualizar isso nas suas casas. E por que a escolha do crítico de cinema e como é que tu desenvolveu, trouxe um pouco dessa personalidade pra cá? Bom, eu queria fazer novamente o home theater, né? Um ambiente que se transforme, né? Que a pessoa consiga identificar uma sala de estar, mas que essa sala de estar do seu apartamento possa se transformar num home theater através da automação. Procurei um ambiente mais masculino, onde eu pudesse trabalhar com cores mais escuras, que eu acho que a questão da cor mais escura, ela sofistica o ambiente como um todo. Mas também trabalhando com alguns toques de azul, que foi uma inovação minha esse ano, né? Que o azul geralmente ele é usado pra áreas mais frias, o pessoal tem um certo receio em usar o azul. E eu usei justamente pra aquecer e pra tornar o ambiente ainda mais aconchegante. Mas esse ano o home theater ganhou um plus, tem um espaço do gabinete, que na verdade é um crítico de cinema, não basta só assistir também, tem que fazer as suas resenhas, isso? Ah, com certeza. Então nós temos um ambiente de 39 metros quadrados, ele é dividido, vamos dizer assim, em uma sala de estar, que ela se transforma no home cinema, onde o crítico vai ver os seus filmes para então depois fazer as suas resenhas. E ao fundo, então, nós temos a mesa, o gabinete do crítico. E entre esses dois ambientes, nós temos a ligação deles através de uma estatueta do Kikito, original, que me foi emprestada. Então ela tá aqui bem glamurosa, fazendo essa visita à Casa Cor. Falou em transformação, quais são as tecnologias que promovem essa mudança no ambiente? Bom, eu procurei botar uma tecnologia, uma automação básica, né? Para o que que se transforma no espaço, né? As cortinas e as persianas se fecham, a TV, que eu tenho uma TV de 55 polegadas, ela é substituída por um telão de 106 polegadas, esse telão, é uma tecnologia nova, porque ele é um telão micro perfurado. Então as caixas de som, elas conseguem estar embutidas atrás do telão e a voz, o som sai sem a perda na qualidade. Então nós já não precisamos mais ter as caixas de som aparecendo, né? E a iluminação também, a gente tem todo um trabalho de iluminação, que ela acaba ficando mais tênue em alguns lugares e destaca algumas coisas pontuais, como as obras de arte, o próprio Kikito, né? A parede de Cobogós, que nós temos ao fundo do gabinete do crítico. Mas não é só a tecnologia de som e imagem que proporciona conforto aqui, né? Não, com certeza. Os nossos móveis da Gobinoveli, sempre presentes nos projetos, grandes parceiros na qualidade, no conforto principalmente, inclusive até esse sofá que a gente está sentado, ele tem duas chases, sendo que uma delas pode ser acionada por controle remoto. Então nada mais confortável que tu transformar o teu ambiente de uma sala de estar para um cinema, o telão baixando e o sofá abrindo com a chase, sem a gente precisar nem levantar do sofá, né? Então a mesa também do crítico de cinema, ela foi feita em laca alto brilho, azul, na mesma cor da parede. Então a gente conseguiu fazer esse link bem bacana e sempre com o apoio da Gobinoveli. Parabéns, Francisco! Muito obrigada! Obrigado!